Continuando o nosso curso de chaleza, vamos falar das combinações baseadas na liberação de casas ou abertura de linhas. A partida Zurek e Kassirek tirada de um livro da FIDE, de instrutor, que eu fiz em 90 e poucos. D4, D5, C3, cavalo F6, bispo F4, E6, E3, cavalo de BD7, cavalo D2, bispo E7, bispo D3, B6. As brancas jogaram uma espécie de sistema Cole, ou melhor, sistema London, o bispo já está fora aqui, sem o cavalo F3. A questão das linhas, quando a gente aprende os regras, os primeiros lances, os primeiros golpes que se aprende são cravado, ataque duplo, mate e o ataque descoberto, que é o mais difícil de ver. Jogadores iniciantes acabam perdendo em golpes bem simples, uma peça sai da frente e deixa a outra atacada e ele simplesmente não vê. Depois de algum treino, isso começa a ser muito fácil. Mas, de um jeito mais complexo, de um jeito mais complicado, vocês vão ver como que é difícil visualizar as linhas. Então, depois de bispo B7, o jogador deve ter uma visão raio-x mesmo. Vê o ataque da dama nessa diagonal, vê o ataque da dama na coluna F, vê o ataque da torre na coluna H. Então, a gente fala assim, ah, mas peraí, você está exagerando, como é que vai abrir essa coluna H aí? Não é exatamente nesse momento, mas durante a partida vão ocorrendo trocas, sacrifícios e as linhas vão sendo abertas. O branco continua com G4, G6, cavalo E2, C5, cavalo G3, H6, H4. E o preto faz um estranho lance aí, cavalo G8. Bispo B5, o problema da linha, mais uma vez, uma cravada. Possivelmente era melhor agora o preto resolver isso de uma vez com A6, mas ele não viu nenhum tipo de perigo. E jogou bispo, toma peão de H4, super arriscado. Cavalo C4, excelente lance. Se peão tomar o cavalo. Dama toma bispo de B7. Bispo C8. Cavalo D6, cheque. Rei F8. E agora, vários problemas das linhas que nós relatamos antes. A coluna F e a coluna H. O primeiro golpe do branco é bispo G5. Ameaça mate. Ameaça ganhar o bispo, ataca a dama. Ganhando material decisivamente. Seguiu. Cavalo de DF6, única defesa para não levar mate ou perder a dama. Um dos cavalos na frente. Bispo toma H4. Claro que se a dama tomar o cavalo agora, está caindo o outro cavalo. Claro, bispo toma o cavalo primeiro, e depois a dama toma o outro cavalo. G5. Bispo toma G5. Olha o problema da linha de novo. Que a princípio era impossível de abrir. H toma G5. Torre H8. Dama toma D6. E aproveitando a cravada do cavalo de G8. Dama toma F6. E as negras abandonaram. Perderam material decisivamente. Essa é a partida que bolcha Rubinstein. O Rubinstein quer levar a dama a E3. Mas tem uma torre dele mesmo em E3. A liberação de casas foi feita com a torre F3 check. Agora, se o peão tomar a torre F3 check. Rê G3. Dama toma F3 check. Não capturar a torre aqui. Porque tem alguns problemas também. Por exemplo, um perpétuo. Dama toma G6. Dama F6. Não para de dar check. Dama F3 check. Rê H4. E Dama G4 mate. Ou se Rê H2. Dama toma H1. E a dama está caindo. Por exemplo. Se o rei sai do ataque. Tem que lembrar da linha aberta para as brancas. Então é melhor jogar. Dama E1 check. Fazendo ataque duplo. Mas não é o objetivo capturar a torre. Por causa do contra-ataque das brancas na coluna H. Rê H2. Claro que não. Dama D2 aqui. Tomou a torre por causa do dama G3 check. Rê F6. Dama F6 check. Vai levar um perpétuo. O correto é. Dama G3 check. Rê G1. Torre E1 check. Bispo F1. Torre toma bispo. Mate com a cama das duas torres. Espetacular exemplo do Rubinstein. Aqui o Rubinstein. Aqui um exemplo simplesinho do capa-blanca. Também de liberação de casa. Bogol, Jumbov e capa-blanca. E4 é mate. Aí tem o cavalo do capa. Cavalo C5 check. E não tem defesa contra o E4. Que vai ser mate. Uma partida Alequim e Tartacovia. O ataque também muitas vezes é visto em termos de linha. O ataque do Alequim é perigosíssimo na ala do rei. Além da diagonal H1 a 8 aberta com a torre caindo lá embaixo. A dama do Alequim no momento está atacada. Mas ele seguiu. Cavalo H6 check. G toma H6. Bispo toma H7 check. Obstruindo mais uma linha. Desobstruindo mais uma linha. Que é a coluna D. Cavalo toma H7. Claro que se rei toma H7. Dama toma F7. Depois captura a dama. Cavalo H7. Dama G. 4 check saindo o ataque do bispo. Primeiro. Rei H8. Torre toma Dama. Torre toma Torre. E o Alequim ganhou material decisivo. Agora com a dama E4. Aproveitando a outra linha aberta. E depois de cavalo C6. Para perder um cavalo em vez da torre. Dama toma C6. A vantagem material dele é decisiva. Então só indo na primeira posição que eu falei. Ainda tem mais uma linha que eu não citei importante. Que é a coluna D. Então está cheio de linhas atacáveis. E o Alequim abriu brilhantemente. Está com cavalo H6 check. Bispo toma H7 check. E Dama G4 check. Capturou a Dama. E depois ainda usou a outra diagonal. Uma combinação muito visual essa aí. Tem cálculo sim. Mas a visualização das linhas aí é até mais importante. Um último exemplo. Algumas vezes a própria peça tampa a linha. Como no caso aqui o branco. Pode sofrer um ataque muito perigoso em D2. Mas se simplesmente Bispo D2 check. E não é muito fácil prosseguir o ataque. Na partida Helwitz Frank Berlin em 1985. O preto jogou simplesmente Bispo C1. E agora as pretas só escapam do mate entregando muito material. Desobstruiu o caminho para a Dama nesse caso aí. Muito obrigado por assistir essa videoaula. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.